Fala pessoal, aqui é o Breno do Encanto Janeloi Bonsai. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de begônia, qual o cuidado que a gente tem que ter com cada tipo de begônia aí, tipo de regra, local, beleza? Então, segue no vídeo aí. Então pessoal, aqui tem dois tipos de begônias aqui, que a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. Lembrando que a begônia tem mais de mil tipos de begônia, né? Então é uma planta que tem uma variedade muito grande. Então a gente vai falar um pouquinho aqui específico sobre esses dois tipos aqui, que é um pouco mais comum. São as begônias mais comuns que a gente encontra aí, inclusive essas aqui, né? Esse formato de buquê aqui, é bem comum no dia das mães, né? O pessoal vende bastante aí no dia das mães. E a gente vai falar sobre os cuidados. Antes de a gente continuar aí, né? Já queria aí pedir para quem não for inscrito se inscrever no canal, deixar uma curtida aí, beleza? Para fortalecer o canal aí e compartilhar também, beleza? Então vamos lá. Então pessoal, a reclamação maior aí, né? São essas begônias aqui, né? Que duram muito pouco. São begônias que são cultivadas em estufa. E quando ela vem para a loja para a gente comprar ela, né? A gente compra e já não tem um estufo para continuar mantendo esse cuidado com ela, né? E ela acaba durando muito pouco. Só que alguns erros comuns que a gente comete aí, né? Com elas, é em questão de rega. A rega dela tem que ser muito cuidadosa. Ela não aceita muita rega e nem pouca rega. Então é uma planta que você tem que... Ela varia muito a necessidade de água dela, dependendo da região, né? Ou dependendo do clima do lugar que ela está. Porque se um dia faz muito calor, ela já precisa de água, né? Se fizer menos calor durante dois dias, pode ficar dois dias sem molhar. Então é bem específico. Ela tem que estar tomando cuidado bem de perto mesmo, né? Sempre conferir a terra dela. Que é a forma melhor que a gente tem de saber se ela está precisando de água. É sempre vir aqui no substrato, né? Pôr o dedo aqui no substrato. Se sujou o dedo, é porque ela está úmida, né? Dá pra sentir que está úmida também, né? Então não precisa molhar. Então essa checagem aqui, né? A gente deveria fazer aí pelo menos uma vez por dia. Eu conselho de manhã e à tarde. Que aí a gente consegue ter um controle melhor ainda. Então é uma coisa um pouquinho mais chata, mas é o que vai prolongar a vida dela. Você acertando a quantidade de água que ela precisa. Ela vai durar muito mais tempo do que ela duraria aí. Com pouco cuidado, né? Com o cuidado mais comum aí, né? Que a gente tem com as outras plantas que são mais resistentes. Uma outra dica também, pessoal. É a gente regar ela, né? E a cada 15 dias fazer a adubação dela com adubo líquido. Que ela não vai adiantar jogar muito adubo granulado. Geralmente ela vem nesses vasos pequenos, né? E até esse adubo diluir, né? E chegar na raio dela, ela já está precisando de adubo. Então a gente jogando o líquido é muito mais fácil, né? E eu aconselho sempre usar o regador do bico fininho aqui para não molhar as folhas dela também. As folhas e nem a flor dela, né? Jogar água sempre direto na terra aqui. Porque se molhar as folhas dela também, ela apodrece... Ela apodrece aonde cai água aqui, ela apodrece. Folha ou flor. Então esse... Na hora de adubar também, ou na hora de regar, sempre jogar aqui por baixo. Sempre direto na terra dela. Beleza? E sempre tomando cuidado também para não jogar esse adubo quando a terra estiver seca, né? A preferência da adubação é na parte da manhã, né? Ou no final da tarde, né? Mas aí a planta vai ter que estar úmida. Aí nesse caso da adubação, pode jogar com a terra úmida. Que é o melhor que ela vai aproveitar mais esse adubo. E sobre o local, né? Correto aí para deixar ela, né? Pode ser no local de sombra com bastante qualidade, né? Ou até um lugar que pega um pouquinho de sol da manhã e até as nove da manhã, né? Que aí no caso já seria o cuidado de quase todas as begônias, né? Igual essa aqui, por exemplo. Que é a begônia Rex. Que é praticamente o mesmo cuidado. Só que a vantagem dessa, né? Que ela é mais resistente. Ela é mais fácil de cuidar, né? Ela não tem tanta exigência igual essa. E além de tudo, ela dá o sinal ainda quando ela está precisando de água. Então, não precisa de tanto cuidado como a gente teria com essa aqui, né? Como falei, é uma begônia Rex, o nome dela, né? E ela sempre quando ela está precisando ser regada, ela geralmente as folhas dela começam a cair. Ela começa a murchar aqui um pouquinho, né? Elas vão dando esse aspecto caído. Então, é muito fácil de perceber. Então, se puder olhar a terra, né? Pelo menos uma vez no dia também. Para a gente não precisar ficar dando esse estresse nela, né? De ver a folha murchar para depois molhar. É mais adequado. Então, caso ela ficar murcha aí, não tem problema. Ela murchou, pode jogar água que ela volta normalmente. Beleza? A adubação também, eu recomendo a mesma adubação que essa aqui, né? A adubação líquida a cada 15 dias. Esse tipo de adubação é bem recomendado para plantas que estão em vaso muito pequeno. E qual é o caso dela, né? Então, vai ser uma adubação mais eficaz aí. Que vai ajudar muito mais, vai favorecer muito mais elas, né? Então, é isso aí. As dicas de hoje foram essas aí, né? Quem gostou, curte, compartilhe. Se inscreva no canal aí, quem não for inscrito. Se tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí também. Que a gente vai estar respondendo. Beleza? Então, até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL